Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí uma ferramenta muito boa aí que o Hedge lançou aí, rapaziada. E o Smart Gaga que eu baixei aqui, mas vou dar umas opções pra vocês baixarem também. É uma programação aqui do Hedge Global Gamer, tá? Um amigo meu. Você sabe que eu sempre posto aí os conteúdos dele porque eu confio plenamente nele. É um cara muito usado aí por Deus, tá bom? Então eu vou estar trazendo pra vocês e vou pedir pra vocês dar uma força no canal dele lá, rapaziada, fechou? Ó, a primeira coisa que vocês vão baixar vai ser aqui, ó, Smart Menu, tá bom? Esse Smart Menu, o que ele faz? Vamos entrar aqui pra gente ver. Tá entrando aqui, ó. Quando você abrir aqui o Smart Menu, rapaziada, ele já vai aparecer logo aqui o canal do Hedge, ó. Ó, e o vídeo dele aqui. Se você quiser ver o vídeo dele, já deixa eu estar atado ali pra vocês verem. Eu não vou deixar porque eu preciso explicar pra vocês. Bom, aqui vocês vão fazer o quê? A primeira vez vão se inscrever no canal dele, né, tropa? Eu não vou me inscrever porque eu não tô logado no meu... na minha conta aqui. Mas eu já sou inscrito no canal dele, como vocês viram aqui, né? É, bom, se inscreve aí, dá uma força pra ele, rapaziada. E aqui, aqui vai aparecer pra você a primeira opçãozinha vai ser essa aqui, atualizar Free Fire. E a gente já vai falar sobre ela. Aqui aplicar conta Google, a gente também já vai falar sobre ela. É... aqui o Smart Glow, que é o Smart que eu baixei aqui, ó. Smart Glow, tá bom? Light. O Smart Remake, que eu já trouxe pro canal. O Smart Garena, tá bom? Então, o curso, que é um curso que ele fez pra iniciantes na modificação de emuladores aí de Smart Gaga. Caso você queira aprender um pouco mais de como que você vai modificar o seu Smart Gaga, você vai poder entrar no curso aqui. E o bônus. O bônus aqui é umas coisas variadas e eu já vou falar pra vocês sobre o que que é. Bom, vai escolher o Smart aí. Tem as três opções aqui do Smart. Vai escolher qual que você quer baixar. Eu escolhi o Glow, porque esses dois aqui eu já conheço. Então, clica aqui, ó. Ou no qual você vai baixar, né? Aqui, nessa página aqui, tem a opção de você colocar uma música aqui, ó. Pra você escutar e tal, ó. Não tem direito, pode escutar tranquilo aí. E aqui, rapaziada. Aqui tá o Smart Growth. O importante é que você leia tudo isso daqui, tá bom? Pra você não ter dúvida na hora de você baixar aí e depois estar reclamando alguma coisa no comentário. Aqui embaixo, você tem as opções de download. Aqui, rapaziada, ó. Você tem 100 root com root, tá bom? Então, baixa o que você for usar. Lê bem aí que, ó. Tá escrito com Free Fire e tal. Então, lê bem aí pra você baixar o que você for usar, tá bom? Tem duas opções de download. O Google Drive e o Media Fire, beleza? Então, o meu já baixei aqui. Baixei pelo Google Drive. Tá bom? Vamos deixar esse aqui aberto, mas vamos minimizar ele. Vou estar instalando aqui o Smart Growth. Dá dois inscritos nele. O de vocês, provavelmente vai aparecer assim. O Windows tentou proteger o seu computador. Pode clicar em manter mesmo assim que não tem problema nenhum, tá bom? Não tem vírus. É de confiança. Clica em avançar, tá bom? Aqui é importante que você leia tudo isso daqui, rapaziada, tá bom? Pra não ter nenhuma dúvida aí. Ó, aqui o que tem de novo? Principalmente esse aqui. O que tem de novo? Novo mapeamento de teclas. Sem bug de tela azul. Sem erro do Facebook. Base de smartphone. OPPO. Eu não conheço esse smartphone, mas deve ser bom. RX17 Pro. Deve ser bom. Pelo jeito, ele colocou a base dele no emulador, né? Porque acho que não é o do iPhone. Reduzir o uso de memória. Tem uma opçãozinha nesse emulador pra você reduzir o uso de memória. E aqui tá assinado, que é o Red Global, né? Mauro Bruno. Bom, clique em avançar. Eu concordo. Aqui também vai ter as redes sociais dele aí. Se você quiser dar uma olhada. Clique em avançar. Em avançar. E sim. E iniciar. Ele vai estar instalando aí no local de instalação padrão do smart. Tá bom? Vamos instalar. Eu vou instalar o meu aqui, rapaziada. Né? Com base na instalação. Vamos ver como é que vai ficar esse smart. Se é bom. Se não é bom. Mas creio que é bom. Porque todos os smarts que ele posta é bom. Vamos aguardar aqui, rapaziada. Instalação. Assim que instalar o meu. Eu vou estar entrando nele aqui. E eu já volto aí. Pra gente terminar o vídeo. Fechou? E bom, rapaziada. O meu já instalou, tá? Já loguei aqui certinho tudo no emulador. Bom, primeira coisa que vocês vão... Quando vocês entrarem aqui, vocês vão se deparar com essa tela, né? Até eu vou abrir ele aqui pra vocês verem como tá bonita. A imagem do emulador e tudo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Vou entrar aqui no meu. Aqui o atalhozinho. Vou entrar aqui. Olha isso, mano. Ficou muito bonito o emulador, cara. Parabéns pro Red Global aí, que... Só trabalho incrível, sensacional isso aqui. E, mano... Entendeu? É isso, tropa. Abriu o emulador aqui. Vai clicar aqui, certo? Ó. Aqui, ó. Lembra da ferramenta que eu falei de limpeza? É essa daqui, ó. Você pode entrar por aqui normal. Ou pode entrar por aqui. Eu recomendo você entrar por aqui. Pra você estar otimizando o seu computador aí. Ó. Aqui, rapaziada. Se você... Ele entrou aqui. Ele vai reduzir um pouco do uso da sua memória RAM. Aí, se você clicar em qualquer lugar da tela aqui, ó. Ele vai estar abrindo o seu Free Fire, ó. Qualquer lugar da tela que você clicar. Ele vai estar abrindo o seu Free Fire. Tá bom? Aqui você já pode se deparar aí. Com um emulador muito bom. Muito completo. Olha isso, mano. O design do emulador muito bom mesmo. Tá ligado? Entendeu? Eu usaria tranquilo um emulador desse aqui. Muito bonito. Ó. E aqui tá o seu... Ó, eu já loguei na minha conta. Aqui tá o seu jogo normal aí. Nesse vídeo eu não vou estar mostrando. Todo vídeo eu mostro configurando. Tudo certinho. Mas vocês estão cansados de saber como que configura o Smart Gaga, né? Então eu não vou estar configurando aqui, ó. Tá bom? A parte do jogo, né? A parte do jogo, eu digo. A parte do jogo. Eu vou fazer o seguinte agora. Vamos fazer o seguinte aqui. Fechar aqui, ó. Aqui, ó. Você vê que a parte da atualização tá em verdinho ali. Tudo bonitinho. Configurações. Ele já tá em português. Todas as línguas aqui, tá bom? Aqui em avançado. Ele funciona tanto o DirectX como o OpenGL. Tá bom? É... Você pode colocar a sua resolução aí. O que eu recomendo pra vocês? Quando der tela azul... Dependendo... Tela azul não. Dependendo do... Da resolução que vocês colocam. Vai dar erro 98. Vai trocando a resolução e trocando DPI pra ele abrir aí. Tá bom, rapaziada? Isso dependendo do emulador, né? Nesse caso aqui, eu não sei se dá. Mas alguns dá. E bom... Esse emulador aqui em específico, ele não vai vir com a conta Google. O que você vai fazer? Ah, Dex, eu quero contar Google nesse emulador. O que você vai fazer? Sabe o Smart Menu aqui, ó? Lembra? Da hora que eu abri aqui, eu falei que tá escrito. Você vai clicar aqui em aplicar a conta Google. Você vai clicar aqui em aplicar a conta Google. Ele vai abrir isso daqui pra você, certo? E aqui, você vai clicar e vai instalar. Ou vai selecionar os dois. E vai arrastar pra dentro do emulador aqui. Que ele vai estar instalando a conta Google. Entendeu? Isso aqui é muito fácil. Vai estar instalando a Play Store aí. O Google Play Services pra você estar utilizando a conta Google aí. E bom... Aqui no curso é o que eu falei pra vocês lá, né? Do cursinho do Smart Menu. Da modificação. E no bônus. Clique em bônus aqui, tropa. Você vai ter aqui, ó. Presta atenção. Aqui, esse voltar ao normal pra você voltar à sensibilidade ao normal. Essa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso daqui é tipo um regedit. É como se fosse um regedit aí que ele colocou pra dar uma ajustada na mira. Entendeu? E aqui, remover a mira tremendo. Você vai remover a mira tremendo. Enfim, tropa. Tá bom? Aqui, atualizar drives. Eu acredito que isso daqui vem o PX Solution. Pra você estar atualizando os seus drives aí, bonitinho. Aqui é o Running All Times pra você... Bom, aí, tipo, é pra você instalar o CC++. Enfim, deixar tudo bem certinho aí. E esse computer mais FPS. Isso daqui é pra você dar uma otimizada aí no seu sistema do PC. Não é pra dar mais RAM no... Não é pra dar mais FPS no FF, no jogo. Mas, se você melhorar o seu PC, provavelmente o jogo vai ficar melhor. Gravador de tela pra você estar baixando um gravador de tela aí pra você gravar a tela. Enfim, remover resíduo. Lá, sabe quando você apaga um Smart Gaga e instala outro? Isso daqui serve pra isso. Pra você estar removendo aí os resíduos que ficaram do antigo Smart Gaga. Tá bom? Então, é isso, rapaziada. É, eu vou estar entrando aqui na conta por último aqui. Mostrando pra vocês como tá tudo certinho. Não tá funcionando tudo bonitinho. Ó, ficou muito bonito, mano. Aqui, ó, o botãozinho aqui, ó. Muito da hora. Gostei demais disso aqui. E eu, mano... Se eu usasse Smart Gaga hoje, com certeza eu estaria usando esse Smart aqui, mano. Muito bonito. Ah, entrando no meu jogo aqui, ó. Minha conta, né? E eu vou deixar um vídeo aí, rapaziada, na descrição, pra você baixar aí como você vai baixar, tudo certinho. Ó. Tá tudo bonitinho aqui, tropa. Vamos entrar aqui no treinamento, só pra vocês verem que funciona tudo normal. Que não tá dando erro. É porque muita gente tem dúvida se... Ah, o Dex não fez isso. Ah, o Dex não fez aquilo. Então, é complicado, né, rapaziada? Aí, ó, rapaziada. Tá normal aqui, como vocês podem ver, tá? Aqui é o mapeamento, muito bonito, ó. Por sinal, muito bonito mesmo, mano. Vai colocar a sua Sense, aí, enfim. Eu não vou nem mexer aqui, não vou colocar Sense nenhuma. Até porque eu não... Eu não... Eu não jogo no Smart Gaga. Uma coisa que eu recomendo muito é você tá ativando aqui o Don't Loop. Que é pra não ficar bugando tanto o analógico, né, mano? O Smart sabe que tem aquele probleminha do analógico. E aqui, fazendo isso aqui, ele já não vai bugar tanto. É bom sempre suspender também, ó. Sensibilidade incrível, mano, desse simulador. Incrível. Ó, eu não... Eu não coloquei Y nem X. Tá padrão aqui, tropa. Tá padrão. Ó. Tá tremendo porque eu não ajudei a mira também lá. E, mano, eu gostei, tropa. Ó. Eu gostei. A mira é padrão. Sem mexer em Y, sem mexer em nada. Ó, pra provar pra vocês, não mexer em nada. Tá padrão, ó. Sensibilidade padrão do Smart. Ó. Padrãozera do Smart, mano. Então é isso. Vocês vão testar aí. Vão me dizer o que vocês gostaram. Se gostaram, se não gostaram. Se quer que eu continue trazendo mais conteúdo aí do Red, mano. Que é um cara incrível, tá ligado? Tem comentários e é usado muito por Deus. Tamo junto. É nóis. Deus abençoe vocês imensamente. Ótimo sábado a todos. E até o fim. É nóis.